Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem desmoronar quando enfrentam adversidades? Enquanto outras permanecem firmes? Vamos refletir sobre Mateus 7,27, que nos fala sobre a importância de ter uma base sólida em nossa vida. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus, mas não as colocam em prática, são comparados a um homem que construiu sua casa sobre a areia. Quando as tempestades da vida vierem, a casa cai e grande é a sua ruína. Isso nos mostra que a verdadeira chave para a resiliência é construir nossa vida sobre a rocha sólida, que é a palavra de Deus. Portanto, se você deseja ter uma vida de resiliência e capaz de resistir às adversidades, coloque em prática as palavras de Jesus. Ele promete que se fizermos isso, nossa vida será como uma casa construída sobre a rocha, capaz de resistir a qualquer tempestade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que a paz de Deus esteja com você, em nome de Jesus. Amém.